Esse é o podcast do projeto Duas Intenções, Kanji Mugambi, promovido pela Sala de Giz. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco do nosso processo de criação e como tem se dado esses caminhos que nos faz nos encontrarmos a partir de uma proposição que é estudar os corpos negros em uma cena teatral. Nós temos como convidados a nossa grande mestre, professora e amiga Tatiana Henrique. É um prazer ter Tati conosco em todo o processo. Carol Guerrai, nossa grande atriz. Tainá Neves, uma grande atriz. E eu que vos falo, Fernando Valério. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso processo de criação, sobre o que é ser artista da cena negro em Juiz de Fora e como que se dá as nossas narrativas e os nossos processos. E para abrir essa nossa roda e começarmos a ir andar em cima dessa temática, eu trago a fala da autora nigeriana, Shimamanda, que fala sobre a necessidade e o direito que nós temos de contar as nossas narrativas e as nossas histórias. E o poder a nós é dado para que sairmos das amarras racistas que orientam o mundo e toda a criação até hoje. E a partir disso, eu quero perguntar à Tati como é para ela, como ela vê essa criação das nossas narrativas que tem sido tão efervescente no cenário teatral brasileiro. Fernando, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Uma pessoa que toda vez que eu ouço, eu me ilumino também. Eu me inspiro em você, em vocês, Tainá, Carol. Enfim, é um momento de alegria estar aqui com vocês. E é um momento de alegria justamente porque eu me sinto em casa, eu sinto que eu posso dizer as coisas que eu penso e vivencio no cotidiano, os enfrentamentos que nós temos, nós pessoas pretas, enfrentamos cotidianamente sem o medo de ser julgada em termos de pensamentos de pessoas que não vivenciam o que a gente vivencia. Então, é completamente diferente falar, contar, narrar diante e junto a pessoas de diferentes lugares de vivências, de diferentes configurações étnico-raciais. A nossa fluidez de ser, de existir, ela é diferente, ela é diferenciada. Ela precisa ser. Porque entre nós, eu acredito, Fernando, que existe uma questão que é relacionar conhecimento e reconhecimento. A gente, nós pessoas pretas, a gente está num processo de constante reconhecimento de nós mesmos, de nós em relação às nossas histórias individuais, coletivas, regionais, nisso que a gente chama de Brasil, nisso que a gente chama de história do mundo, e principalmente também em relação à nossa história, à memória de África, do continente mãe. O que veio de lá, como veio de lá, as tentativas que aconteceram de apagar esse conhecimento, os conhecimentos que vinham de lá, as filosofias, os modos de ser cotidianos, desde uma conversa, a um modo de cantar, a um modo de estar junto, de preparar comida, a concepção sobre o universo, sobre o nascimento do universo. Tudo isso é da esfera do conhecimento. E quando apagam isso de nós, quando apartam isso de nós, sob ação violenta, ação violenta, quando eu digo ação violenta, pela indústria cultural, nós precisamos fazer um retorno, a gente precisa fazer esse movimento, essa mirada para trás, essa volta em torno do Baobá, para rememorarmos o que nós somos, como nós somos, as possibilidades, inclusive, do que podemos ser, porque olhar para trás não é somente olhar para trás, olhar para trás é vislumbrar a possibilidade que a gente chama aqui no ocidente de futuro, e dentro disso é que eu digo que acontece a perspectiva de reconhecimento. E quando acontece essa perspectiva de conhecimento, de encontro com conhecimento, de reconhecimento, a gente tem a possibilidade de nos narrar novamente, de nos narrar não segundo um tempo histórico, não tempo espaço de antes, mas de um tempo espaço entendendo toda essa espiral de acontecimentos, de fenômenos, de embates, de encontros, que aconteceram ao longo desse tempo histórico todo, dentro das suas regionalidades, e entender para onde a gente vai, entender o que a gente precisa, o que de melhor a gente pode trazer para o presente para desenhar isso que a gente chama de futuro. Seja um futuro próximo, um futuro aqui, um futuro de amanhã, ou um futuro daqui a dois anos. Eu tenho lido um filósofo, que ele chama John Beatt, e ele fala muito sobre essa perspectiva do tempo e de como povos africanos compreendem. E a gente sempre diz que passado, presente, que futuro, na verdade, o futuro é uma abstração que não nos pertence no sentido de que a gente não está preocupado com o afrente, porque o afrente é uma consequência, ele é uma sequência, ele é um fluxo, ele é uma fluidez, justamente essa mirada do que veio antes, a dimensão coletiva. Então, essa mirada para essa dimensão coletiva nos faz nos entender de onde nós viemos e nos faz entender justamente essas duas possibilidades de pensar aquilo que viria depois ou viria daqui a pouco, que aqui vai chamar de futuro. E ele diz isso, e isso inclusive na dimensão dos oráculos. Um oráculo, por exemplo, o oráculo de Ifá, ele tem tudo que você fala ali, no Meridin-Logun, nos Búzios, enfim, essa dimensão vai se repetindo, esse pensamento vai se repetindo ao longo de outras etnias, outros pensamentos filosóficos africanos. O que é visto ali tem um recado de antes, tem uma fala do antes, da ancestralidade, da coletividade que viveu muitas coisas, que traz esse recado, essa fala para esse agora ali, da consulta, da escuta, da nossa escuta, para essa construção desse depois que já começa ali, naquele exato momento, no momento em como você recebe aquilo, em como você recebe aquilo que foi dito. Então, o que você vai fazer em seguida, logo em seguida? Então, ele vai dizer que existe então um tempo, esse tempo do depois, existe logo um depois agora, no imediato, que é esse momento da recepção, da acolhida, do pegar com as duas mãos. Um momento de um futuro, desse depois, um pouquinho adiante, que é um dia, um mês, e tem um futuro, um depois mais adiante, seria mais ou menos aí, um tempo de dois anos. E aí, Fernando, isso é poder, entender isso, entender essa dimensão do tempo, entender essa nossa existência, essa coexistência, na dimensão do tempo, ela nos traz poder. ela traz poder justamente para a gente entender como narrar, em que tempo, em que urgência, em que urgências, narrar as nossas histórias. Atravessar, subverter, destruir, as narrativas que fizeram sobre nós, e que não coadunam mais, que não dialogam mais, para com o que nós já sabemos, para o que nós já conhecemos, para com o que nós já reconhecemos. Então, eu acredito que a gente esteja nesse ponto do tempo, do tempo-espaço. E eu acredito que a gente está tomando nas mãos, nas duas mãos, o poder disso, através das artes. Como a arte é poderosa. É poderosa para atravessar essas dimensões de tempo, essas dimensões de espaço, e essa dimensão, a dimensão dos espíritos. Reformular o nosso espírito, reformular a nossa presença no mundo. Bacana você trazer essa questão do poder estar nas artes, e desse atravessamento que a arte pode fazer e faz. e como que nós, artistas da cena, temos essa responsabilidade de apresentar esse poder. E aí eu acredito que seja, que é um movimento duplo, que é um movimento do retornar, um movimento do olhar para trás, e a partir do que está lá e o que me constitui, pensar-o para frente, e como que acontece também o movimento de ter que apresentar essa descoberta que, na maioria das vezes, você ainda está em processo. Isso, para mim, é muito claro quando a gente começa o processo de Mugambi, até chegar a esse estágio que nós estamos agora, e como que é você descobrir e apresentar a outra versão e ao mesmo tempo. Então, quando você traz essa coisa do tempo, eu fico pensando nessa questão de um tempo que não é, de fato, um tempo cronológico, é um tempo de atravessamento e que vai atravessando, 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 e você vai sendo levado por essa descoberta e levando os seus para essa descoberta e isso vai reverberando para além dos teatros. E eu fico muito na necessidade do quanto que nós precisamos passar a olhar com o ABB de Oxum, que é o espelho de Oxum que nós vamos olhar o que está lá atrás, mas é o que nos constitui, e não como o que ficou para trás, né? Ele vem, ele te constitui, ele te impulsiona para a frente. E esse exercício duplo de, enquanto artista da cena, descobrir, retornar, reescrever e escrever. o processo do Mugambi para Juiz de Fora, e aí as minhas colegas de cena, parceiras de processo, podem até colaborar comigo nessa construção dessa fala, mas o processo de Mugambi acende questões que em Juiz de Fora estavam adormecidas. E para isso nós precisamos, todos nós do processo, precisamos nos curar, né? Curar as feridas, como você traz para nós na nossa primeira aula, o conceito do Asilis, curar e descobrir esses lugares e propor. Hoje nós já temos um outro discurso a respeito da nossa criação cênica. E quando você traz tudo isso, com toda essa sabedoria, eu fico, me lembra muito a sua fala no nosso primeiro encontro, que era como que as pessoas estavam recebendo as produções cênicas retas, né? Que galera é essa? Que processo criativo é esse? Que a gente não consegue entender? E é exatamente desse lugar de a descoberta e o escrever, o reescrever, o voltar, é esse lugar do tempo que, infelizmente, a nós foi tirado, mas que quando a gente começa a redescobrir, a gente usa ele ao nosso favor criativo. Isso que você me levou a pensar muitas coisas aqui também, né? Existe esse processo todo, né? A gente está falando, é importante dizer, né? Que essa conversa inicial que a gente está tendo aqui, a gente está tecendo a partir das nossas perspectivas, ou seja, através da gente, pessoa preta, no centro do acontecimento, no centro do fenômeno individual, coletivo. Então, a gente enxerga essa, a gente entende, a gente compreende, a gente percebe essa multidimensionalidade desse processo e a beleza disso. Mais ou mesmo, isso é narrar, né? Isso também é narrar, narrar assim. Agora, a gente também pode narrar isso através do embate com o sistema racista. A gente pode dizer isso através dessas palavras e através da necessidade de dizer essa palavra, né? o que é o racismo, porque só passamos por esse processo, a beleza desse processo, ela vem na medida de que precisamos enfrentar e destruir, enfim, ou denunciar o racismo que existe no tempo, espaço em que nós vivemos. A necessidade de provar que nós existimos o tempo todo. Eu vou trazer uma frase que eu adoro, eu gosto muito, talvez você já tenha ouvido eu dizer, é uma frase da Toni Morrison, que é uma escritora estadunidense, e ela, nossa, ela fala sobre isso, sobre o racismo, que ela diz assim, mais ou menos isso, que o racismo, ele é uma distração. Ele é uma distração para nós, porque a gente tem que ficar provando o tempo todo que a gente tem o que a gente tem. Então, ela diz assim, a gente diz que tem filosofia, aí vem alguém que diz, não, vocês não têm filosofia, e a gente passa um tempo parado, a gente é parado no nosso desenvolver, no nosso processo, para dizer que sim, a gente tem, a gente fica ali provando, 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 e aí passa-se o tempo. Aí alguém vem e diz que a gente não tem arte, que a gente é um arremedo da arte ocidental, e a gente diz assim, não, a gente já tem, a gente tem sim, a gente tem essa história aqui, esse histórico aqui, e a gente fica ali provando, 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 ou seja, uma distração de nós mesmos, do nosso poder, do nosso poder de existir, do nosso poder de nos colocar no mundo, e do poder, inclusive, de reestruturação do sistema vigente. aí é um papo muito mais abaixo, mais asílico, inclusive, para a gente pensar que sociedade é essa que vive, dentro da qual a gente vive, e dentro disso o sistema de artes, o sistema de artes, vou dizer mundial, mas vou dizer brasileiro, ele é extremamente racista, ele não compreende, Fernando, ele não compreende, te digo com toda sinceridade, as construções artísticas que nós concebemos, os pensamentos a partir dos quais nós concebemos, nós criamos. A medida da sua mirada, do pensamento branco, do sistema de arte branco, do sistema de arte ocidental, a mirada, a medida da mirada deles para as nossas construções, é sempre a medida deles, não há, não existe uma possibilidade mínima de deslocamento do seu lugar, das suas categorias de pensamento, para entender que existem outras. A bebê de Oxum, por exemplo, as máscaras, a dança, os quilombos, enfim. então a gente fica dançando o tempo inteiro com a crueldade do sistema, dos sistemas. E aí cabe a nós, quando a gente fala de poder também, entender em que medida a gente aceita ou não aceita, a gente derruba debaixo, de dentro ou constrói algo por fora. e isso faz com que a gente perceba que o simples fato de ocupar a cena e de ocupar o fazer artístico já é político, e é uma maneira de enfrentar essas instituições que se dão a partir do olhar do colonizador. E que é evidente que nós tenhamos em nossos cursos de formação e aí é um outro, uma outra esfera também de discussão, é evidente que nós tenhamos nos nossos cursos de formação esse não olhar para África e para toda essa filosofia e essa construção de conhecimento que hoje nós sabemos que temos, porque hoje nós já não ficamos tão distraídos com o racismo, apesar de estarmos na luta contra ele, mas é evidente que a gente consiga entender esses nossos currículos e como se dá as nossas formações até encontrar esses processos que vão nos curar e nos guiar para um outro caminho. Pensando na minha formação enquanto ator, como que só hoje eu consigo entender alguns processos criativos que eram meus e por não ter um objetivo que compartilhasse desse mesmo lugar e dessa mesma experiência, eu muitas das vezes clenciei esse lugar do meu processo para atender aquilo que é o instituído, o legitimado, que nós artistas negros da cena, estar no palco já é um discurso contra a distração do racismo, pensando que o teatro como nos chegou ou como nos foi imposto é uma instituição racista, pensando que eles tentam apagar o teatro e aí determinam que o teatro começa em Grécia. E aí a Carol tem uma coisa com a memória muito interessante, que é a memória do Caeté, da região de onde a família dela vem e como que a memória constitui as nossas criações artísticas, né Carol? Sim, eu penso que uma das coisas muito positivas que o processo deixa em mim, não só enquanto atriz preta, mas enquanto mulher preta, é desse retorno dessa ancestralidade, dessas memórias, porque parte das coisas que vão sendo ressignificadas ou que vão desaparecendo por um tempo, ressurgindo em outras eras, em outras épocas, é partindo desse nosso entendimento de memória. E nós, pessoas pretas, temos uma relação diferente com as memórias. As nossas memórias da infância, elas têm traços muito diferentes da memória de uma pessoa branca, por exemplo, porque nós, na infância, já vamos ser introduzidos a esse racismo, a essa distração que vai nos distanciar de quem nós somos, nossos iguais. É algo que nos deixa cegos para nos reconhecer. Então, quando a gente parte dessa memória e desse resgate de onde nós viemos, quem nós somos, nós conseguimos, inclusive, traçar mais estratégias de combater essa distração nas novas gerações que vão surgir. Porque é muito complicado lidar com um sistema tão complexo como esse se nós não estivermos unidos, se nós não nos entendermos enquanto coletivo, coletividade. tudo isso foi apagado de nós. Esse sistema faz com que nós briguemos com os nossos iguais. Então, esse resgate dessas memórias e olhar para essa memória dos que já foram, dos que vieram antes de nós, os nossos avós, os nossos bisavós, que são os nossos ancestrais mais próximos, faz com que a gente possa ter forças e esperanças para olhar para esse futuro o que a gente está construindo. Nós construímos um pedacinho hoje, amanhã e na semana que vem, no próximo mês e nos próximos anos. E o nosso processo fez isso, nos juntou, juntou as nossas histórias dentro dessa perspectiva de Juiz de Fora que a gente escolheu falar, colocar nas nossas narrativas também, individuais enquanto grupo, enquanto processo. Basta olhar para essas histórias que a gente consegue achar o nosso elo comum, que nos une, o que nos distancia de tudo que a gente sempre escolheu, porque a gente pensou que não tivesse outra forma de fazer, e nos dá novas possibilidades enquanto artistas, enquanto grupo. Eu me identifico muito quando você traz essa questão, Fernando, sobre como que você se entendeu enquanto artista, e principalmente enquanto os processos que você tinha e que você não conseguia deixá-los fluir, porque quando a gente está num grupo majoritariamente branco e que está falando das suas narrativas, a gente, de fato, a gente fica silenciado, né? E nós, pessoas pretas, nós precisamos falar, nós temos essa necessidade de falar, nós precisamos dizer aquilo que nós nunca pudemos falar, nunca tivemos ninguém para falar. Estar num grupo falando sobre as nossas questões, já é incrível, já é um, já é estar vencendo esse racismo, né? Sim, sim, e aí você traz uma, uma questão que é o nosso processo, né, Carol, e como que o nosso processo foi o mergulhar, né, um se banhar dessas raízes que são mais profundas do que a gente imagina, e hoje a gente vê um processo totalmente imerso em várias outras questões, né? A gente parte de um ponto proposto pelos meninos e esse ponto vai criando raízes e reverberando de uma tal forma que o nosso processo hoje fala de uma juiz de fora que tem uma ancestralidade negra e que tem uma ancestralidade indígena que de, que com toda certeza vai ser um processo que vai movimentar muito a cidade porque pouco se sabe sobre essa, sobre essa nossa história, essa nossa narrativa, e como que isso faz com que o nosso compromisso enquanto artista se torne maior para os que estão vindo, né? Pensando que, para mim, eu não consigo deslocar o lugar do artista e do educador, eu não consigo ainda deslocar esse lugar, para mim, todo artista ele tem o lugar também do compartilhar e do produzir e do pensar e fazer pensar, né? E como que é para você, Tainá, que já tem um outro processo, né? Enquanto atriz, por conta do Capitu, que traz você para o centro da cena e o seu processo criativo e nós sabemos que foi um processo bem intenso para você e como que é para você agora estar num processo que vai trazer uma narrativa que é sua também, que é nossa, né? Eu penso, assim, que no início, né, do Mugambi, o que nos unia ali, né, que éramos todos atores, dançarinos, artistas, enfim, pesquisadores, mais negros, né? E essa negritude, a princípio, para mim, me ligava muito nas nossas dores, né? Nas nossas feridas, nas coisas que cada um passou individualmente e quando a gente junta tudo isso tem muita potência, mas o processo não é só isso, né? É uma parada, assim, que me acrescenta e acrescentando cada vez mais, porque é até o que aconteceu com a Tati na nossa aula, que ela deu para a gente na oficina. Onde que está a sua dor e aí cura a sua dor, né? Porque a gente herda muitas coisas ruins da escravidão, mas a gente também tem muita herança de muito antes disso, né? De muito antes desse trauma. E o quanto que a gente tem acrescentar de coisas boas e de cada um, assim, colocando isso tudo junto, para mim, virou um grande quilombo, um lugar de seguro, sabe? Onde que eu sei que ali tem pessoas e que estão na mesma intenção que a minha, que é descobrir as nossas potências e tentar fazer um espetáculo falando de tudo que a gente faz, sabe? De tudo um pouco. E a Tainá, artista, né? Vem se descobrindo, assim, artista preta muito. Depois, eu acredito, com Capitu, assim, foi o start, né? Mas foi uma coisa que não foi muito pensada, sabe? No sentido de um processo igual está sendo o Mugambi para gerar aquilo. Foi, porque até porque a obra já está ali, Já está dada. Foi uma desconstrução, né? Do personagem da Capitu, assim, para mim. Foi eu me apropriar dessa protagonista para falar sobre o ponto de vista dela, os lados dela. Enfim, mas foi aí também que eu acho que eu comecei a me ligar sobre que arte que eu estou fazendo. Como que o meu amadurecimento pessoal, né? Atravessa também o meu amadurecimento artístico, assim. O quanto que o Mugambi tem contribuído para mim, tanto Tainá e para mim Tainá artista também, né? Porque o conhecimento que eu tenho e eu consigo com vocês é uma coisa que vai me acrescentar muito nos meus próximos trabalhos fora do Mugambi. Enfim, que eu vou levar isso para o resto da minha vida. isso que você traz, né, Tainá? E Katati também trouxe para nós no primeiro encontro, é que a nossa narrativa de fato não é só dor e luta, né? A nossa narrativa ela passa a ser dor e luta quando nós recebemos a ação cruel do sistema racista, né? Mas as nossas narrativas se dão a partir de processos que são processos ricos e processos que trazem um movimento que nem nós temos dimensão de como que isso se dá, né? Tanto que em vários encontros nossos a gente sai dos encontros se perguntando e aí? O que foi isso, né? Como que se deu isso e às vezes a gente nem sabe o caminho porque é algo que está que eu costumo dizer que vem do umbigo, né? Que é orgânico e que vem do umbigo e do chão e da oportunidade de estar e de ser e de narrar e de contar e é eu fico muito nesse lugar às vezes de refletir sobre a necessidade dessas narrativas serem apresentadas numa outra perspectiva que é a nossa, né? Vocês falaram coisas tão bonitas tão importantes, né? Acredito que a gente bom, a gente está em 2020 tem uma coisa urgente aí no que vocês dizem no tempo que a gente vive que é de ouvir os mais velhos por uma questão por uma questão filosófica também mas por uma questão muito técnica de muita urgência que é a transição deles para o mundo dos ancestrais e a transição também entre o mundo o mundo que eles conheceram então para entender as dinâmicas sociais que eles vivenciaram e as dinâmicas sociais que nós vivenciamos, né? Qual é o diálogo que existe entre uma e outra? Então a gente precisa eles viveram esses mais velhos essas mais velhas viveram o mundo e viveram relações de mundo e a gente e relações e posturas em relação a esse mundo e a gente não vive mais ou que a gente por meio deles inclusive a gente encontrou modos possibilidades de enfrentar de ter outras posturas diante das distrações das repetições do racismo né? Então uma coisa que eu fico que eu sempre eu gosto muito de dizer também, né? Quando a gente conversa sobre isso é o quanto o poder que eu tenho hoje como atriz como educadora como diretora como pessoa parte da comunidade preta no Brasil o quanto eu devo isso a possibilidade de falar de estar aqui conversando de ser ouvida de poder ser ouvida o quanto eu devo a isso a minha avó por exemplo a minha avó que não falou essas coisas as minhas tias que não falaram essas coisas que não puderam falar essas coisas e que introjetaram o modo de ser o modo de responder a isso que era pela não resposta que era por entender quais eram as estratégias de sobrevivência inclusive para eu estar aqui hoje para minha mãe estar aqui hoje né? Então isso é fortaleza também isso não é fraqueza e isso eu acho que é uma é uma mirada generosa que a gente precisa ter inclusive para entender as nossas diferenças de sermos pessoas pretas no dia de hoje nesse momento agora em que a gente está conversando aqui né? Porque nós não somos iguais nós pretos diaspóricos não somos iguais às pessoas pretas as pessoas africanas no continente africano né? Isso a a experiência da escravização ela cria ela constrói imaginários diferentes imaginários e modos de entender a sua pretitude entender o que é ser preto né? é a gente uma pessoa uma criança preta que nasceu no continente africano no enfim no Zimbábue que vai para a escola e uma criança preta que nasce aqui no Brasil em juiz de fora ela vai ser a sua construção sobre a sua a sua complexidade a sua subjetividade ela vai ser dada de modo completamente diferente pelo seguir pelo por essa palavra por essas duas palavras pelo modo como a colonização se deu aqui e lá como a escravização se deu aqui não se deu lá por exemplo então isso nos coloca porque a criança preta aqui no Brasil em juiz de fora ela é marcada na escola por exemplo por um lugar de objetificação de desumanização a primeira resposta a primeira imagem as primeiras imagens com as quais ela se depara uma criança e aí eu estou imaginando com vocês o seguinte uma criança que tenha tido todo o amor possível dentro da sua família ela vai para a escola as imagens com as quais ela vai conviver as quais ela vai ser apresentada sobre a sua existência sobre a sua historicidade são imagens de perversidade são imagens de tortura e os colegas as pessoas da turma elas imediatamente olham para essa pessoa e apontam as reconhecem a gente estava falando a gente começou essa conversa falando sobre reconhecimento então a gente precisa entender o quanto essas subjetividades elas não são nossas esse é um trabalho quando o Fernando fala de educação e de artes a arte ela é para muitos povos africanos ela é esse lugar de pensar de um pensamento educativo que vai para além do ensino a arte ela é transformacional porque ela é da ordem do rito ele é constituído de que? de possibilidade de rememoração e de transformação do seu posicionamento social do seu deslocamento de ser criança para adulto de ser humano ser humano para ser divindade as artes vêm daí as artes africanas pensadas a partir de uma mirada africana ela vem daí então é preciso que a gente enquanto artista a gente sim a gente se pense como educadores como transformadores como agentes potencializadores de outras pessoas pretas para dizer que elas precisam estar ali professores e nisso em toda a sociedade né gente o professor a professora preta advogada engenheira né então destituir destruir o lugar que disseram que a gente em que a gente deveria ficar né então e dentro dentro disso então pensar a diferença acho que é importante então a gente pensar nessas diferenças pensar as pessoas pretas que vivem na urbanidade que vivem na ruralidade que vivem no entremeio que vivem em grandes cidades em pequenas cidades que vivem aí em juiz de fora né as diferenças né das infâncias por exemplo de Tainá de Fernando de Carol o quanto isso o quanto elas são diferentes e essa diferença ela é criadora é construtora de dádiva entender isso então entender o que nos une o que nos uniu num dado momento né quando nós chamam de pretos de negros que não éramos né no continente não éramos éramos é é é é é é é é e urubanos fom e vé né é é e daqui quando vem pra cá quando nos chamam nos chamam de negros nos dizem que é isso que nós somos né e o que nós e o que nos faz a diferença né as diferenças que que continuaram existindo através de estratégias desses mais velhos dessas mais velhas e que conseguiram atravessar o tempo como essa memória então ela foi fluidificada ela fluiu ao longo das possibilidades é desses desses mais velhos então entender que para além da dor e da luta né existe lugar da dádiva como ela pulsa e no campo artístico você falou da questão do conhecimento né de como isso foi diferente e como é diferente né na jornada de cada um de nós né pessoas pretas né artistas que ousam ser artistas né a gente conversou isso outro dia né Fernando né de como o o sistema de artes ele não tá ocidental ele não tava previsto pra nós não né porque ele ele é previsto pras pessoas que tem a possibilidade de de serem sustentadas né e a gente não tem a gente tá nos corres né a gente tá sempre nos corres e quando você fala da 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 questão da formação né e do conhecimento né até do próprio da constituição do sistema artístico né do que é a arte de como isso se dá enfim e de quem fala sobre isso né é inclusive sobre nós a gente começou a sua conversa falando né sobre nós é pensar o seguinte também né quando a gente fala de narrativa e narrar a partir da nossa perspectiva de poder e do poder de se narrar é importante também que a gente que a gente lembre que conhecimento sobre pessoas sobre pessoas pretas nunca deixou de existir né a questão é onde é que eles estavam na mão de quem estava quem é que estava pensando quem é que estava falando sobre isso né é exato e o que estavam falando né e o que estavam falando sobre porque nós nós hoje tomamos esse lugar da fala mas antes alguém já falava e o que estavam falando sobre né eu sempre eu sempre me eu sempre fico no lugar Tati, Carol, Tainá da origem do Tem né do Teatro Experimental do Negro e aí às vezes eu ficava me questionando por que que o Abdias resolveu trabalhar com domésticas e com com pessoas comuns que estão no corre né que não são que não tem o direito entre aspas de ser artista porque estão no corre e hoje eu tenho perfeito entendimento do porquê né é porque nós estamos nesse lugar de fazer teatro e mais alguma coisa porque nós não o nosso povo a filosofia que que é nossa e que é ancestral nossa ela nos permite estar simplesmente assim então o Fernando ele está ele não está no momento Fernando ator ele é Fernando e aí você traz uma coisa da importância da arte enquanto enquanto educação para essas diferentes vivências negras se é que eu posso dizer assim dentro do Brasil e até regional né o quanto que é importante estar eu tenho pensado muito sobre isso também nós que trabalhamos em lugares periféricos né todos nós já passamos por projetos sociais e apresentamos esse lugar do teatro para esses projetos sociais é o quanto que é importante para eles ter Fernando Tainá Carol Tatiana é ter essas pessoas nesse lugar para que elas possam estar né e aí a nossa missão vira missão tripla nós comecei a conversa falando que a nossa missão era dupla né que era se redescobrir se reescrever e apresentar essa reescrita e aí nós temos mais uma função que é para mim super importante que é mostrar que é possível olha você pode ocupar esse espaço né e aí eu gosto muito da posição da Carol enquanto educadora arte educadora que ela sempre fala eu não quero simplesmente oferecer eu quero que eles entendam que esse espaço pode ser ocupado por eles e aí Carol acho que você está aqui e você melhor do que eu fala sobre isso com muita propriedade e com muita muito carinho sobre tudo isso né sobre seus alunos e o que que é ser artista e educador né sim eu acho que quando a gente está falando dessa quando a gente traz preta e periférica para essa conversa de onde eles como eles enxergam o teatro e aonde eles se entendem dentro desse teatro que chega para eles é é fundamental a gente entender que essas pessoas elas ainda não não conseguiram alcançar por conta de todo um problema estrutural que em cima delas cai assim de uma forma que é só é possível mensurar quando você entra dentro de uma comunidade e você vivencia o que aquelas crianças aqueles jovens aqueles adolescentes tem que lidar já tão tão cedo assim que a gente passa a entender o papel fundamental que a arte pode desenvolver na vida dessa criança na vida desse jovem desse adolescente porque a arte devolve para eles a possibilidade de sonhar quando a gente deixa de sonhar a gente deixa de traçar perspectivas nós deixamos de traçar perspectivas sobre nós sobre nosso futuro sobre quem nós somos nós nos esquecemos simplesmente de ser e fazemos meramente o que as pessoas querem que nós façamos o que essa sociedade racista quer que nós sejamos que a gente olhe para onde essa sociedade quer que a gente olhe então a arte dentro de um ambiente periférico dentro de uma comunidade ela tem esse potencial né esse poder de atuação na vida desse jovem dessa criança desse adolescente porque quando ele vê uma professora um professor preto preta falando sobre algo que ele vivencia trazendo para ele uma ferramenta para ele dizer dentro de um espaço seguro coisas que ele não pode dizer na escola não pode dizer às vezes na família não pode dizer em sociedade a gente está de fato trazendo de novo o sonho para a vida dessa criança a gente está trazendo para ele um novo olhar a gente está tirando as barreiras da visão dessas crianças desses jovens eu falo que os meus alunos assim têm essa possibilidade de trabalhar com um projeto que atua na na prevenção contra homicídios contra violência e para além outras coisas me empoderou inclusive de ser uma pessoa pertencente de uma periferia porque quando eu comecei a fazer teatro eu comecei a fazer teatro dentro de uma perspectiva de uma estética preta porque era um grupo majoritariamente composto por pessoas pretas que tinha uma linguagem e uma narrativa que olhava para essas questões porém a gente sempre estava num ambiente muito embranquecido e isso faz com que você às vezes se volte para outras coisas ou às vezes deixe de falar algumas coisas para você conseguir sobreviver porque essa é uma realidade difícil dura triste mas é uma realidade muitas pessoas pretas deixam de falar determinadas coisas para conseguir sobreviver para não serem perseguidas para não sofrerem ainda mais então poder trabalhar com eles poder entrar na vida deles eles mandam mensagem praticamente todos os dias então poder participar um pouquinho desse universo deles me empoderou inclusive de ser periferia também que é uma coisa que às vezes você vai esquecendo por estar dentro desse ambiente desse lugar de artista desse lugar embranquecido mesmo e aí foi uma de fato os meus alunos eles são para mim eu acho que para todas as pessoas que trabalham com crianças pretas Tainá também desenvolve esse trabalho no Gente em Primeiro Lugar é um lugar de reaproximação do que a gente tem por essência enquanto pessoa preta eu olho para eles e eu consigo me reconhecer eu consigo ver às vezes eles passando pelos mesmos lugares difíceis que eu tive que passar com 10 5 12 anos e poder estar lá para eles hoje para mim é uma grande vitória enquanto mulher preta como que o teatro tirou a gente também desse lugar como que o teatro para mim mudou muita coisa na minha história mudou o caminho da minha vida e o quanto que a gente dando aula para essas crianças eles olhando para a gente vendo a gente como exemplo eu tenho uma professora que é uma mulher preta que dá aula de teatro não é comum mais no meio do teatro da arte sem que sou politista e essas crianças têm essa referência da gente isso é muito importante também para o desenvolvimento deles eu não tive essa referência no lugar dele de ter um professor de teatro preto é engraçado é engraçado e é lindo e é lindo a gente estar chegando nesse lugar porque aí eu lembro de Tati lá no início da nossa conversa falando da questão do tempo e espaço e de como que se lida como lida como a gente lida com o tempo e espaço e aí ela traz também a coisa dos nossos ancestrais e quando a gente começa a levar a conversa a conduzir a conversa para esse lugar que todos nós temos enquanto educadores agentes de compartilhamento e de transformação ou de reescrita dos espaços dos espaços que nós atuamos enquanto professores me vem a coisa desse tempo e espaço que é eu tenho os meus ancestrais nós temos os nossos ancestrais e para esses para essas crianças nós somos ancestrais sem antes sem passar para o lugar do ancestral mas nós já somos ancestrais por ajudar a eles nesse caminho tão turduoso que é o caminho excludente e que vai dizer para ele que o teatro não foi feito para ele que a arte é essa coisa quadrada e que precisa ser avaliada a partir de uma crítica que estudou e que leu não sei quantos livros que não é que não deixa de ser importante também mas não é o nosso principal caminho para esses para esses lugares que nós ocupamos enquanto educadores e aí me vem muito essa coisa do como que a gente se torna ancestral antes de ir para o plano da ancestralidade e o quanto que é necessário e urgente o nosso trabalho enquanto pessoas que somos enquanto negros que somos não sei se eu fui não sei se eu consegui mas é isso assim eu fico pensando nisso a Tainá ela já é uma referência para os alunos dela sem antes passar para o plano da ancestralidade a Carol já se torna uma referência sem antes nós somos referência e que bom que bom que a gente já consegue ocupar esse lugar falando sobre nós e oportunizando que os outros também possam contar as suas narrativas Fernando você falando essa fala é tão preciosa porque quando enfim encaminhando a gente começou falando sobre artes e veio para a educação para esse lugar tão precioso para a gente e eu trabalho muito com crianças com contação de histórias enfim e estou trabalhando também no ensino superior e aí uma coisa que eu tenho compartilhado reiteradamente é justamente sobre esse lugar de ancestralidade porque quando você se tornar um ancestral não é simplesmente a passagem de um do vivente para o não vivente ela é um cuidado cotidiano ao longo de toda a sua vida individual e coletivamente é preciso cuidar do seu processo de ancestralização ou seja do seu processo de memória de continuar em memória de continuar existindo mesmo depois que você não esteja aqui no AIE no plano físico enfim na terra na visibilidade dessa dimensão que a gente que a gente vive e aí dentro desse sentido dentro dessa nossa responsabilidade enquanto povo enquanto educadores a gente precisa justamente cuidar desses ancestrais do amanhã que são as crianças se a gente quer se a gente está aqui pensando pensando no Abdias pensando na gente pensando no que a gente já na minha avó nas nossas mães pensando no que a gente já caminhou a gente precisa ter sim essa perspectiva de que essas crianças elas são os ancestrais do amanhã e a sua ancestralização ela começa agora a continuidade da gente daqui a 10 anos de 2 em 2 anos nessa perspectiva do tempo longe ela começa agora já fico lembrando aqui numa experiência de Rio de Janeiro e que a gente falou um pouquinho aqui nos bastidores sobre a cultura popular como o nosso teatro como o nosso teatro um dos primeiros teatros aqui no Brasil fico pensando na perspectiva do jongo e quando tia Maria e tia Darcy eles entendendo que o jongo era uma que era uma expressão que era um espetáculo popular melhor dizendo que era feito somente pelos mais velhos justamente por conta desse lugar de estar mais próximo dos ancestrais quando eles percebem que os mais jovens que ali os que estão com a minha idade 40 enfim não estão querendo mais o jongo e aí eles entendem o que? que as crianças tinham curiosidade para isso sobre isso ficavam ali de butuca olhando e começam a convidar as crianças e os jovens para participar do jongo e ali eles são visionários porque eles estão cuidando da continuidade do jongo da continuidade de si mesmos porque eles estavam cuidando da sua própria ancestralização da ancestralização de todo o povo e da ancestralização daquelas crianças então eu acho que esse processo de espiral contínua é um contrato com a vida é uma aposta na vida exato é uma aposta na vida até porque na nossa na nossa filosofia né Tati o ancestral aprende com o que está vindo também né então como é necessário que o nosso lugar de perpetuação do conhecimento seja esse lugar da espiral é uma imagem que eu carrego no meu coração desde quando você me trouxe essa imagem no primeiro encontro da coisa do espiral e aí nessa coisa da espiral nós somos ancestral e somos os mais novos e somos os jovens nós somos né se Tati me permite eu vou usar uma ferramenta que ela me nos apresentou na vivência dela com a gente que é o momento em que a gente pega tudo que foi dito e guarda no coração então vocês que estão ouvindo o nosso podcast pegue tudo isso que foi dito guarde no coração e que reverbere da melhor maneira possível pra vocês que estão aí mbo em que in mbo em 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 E aí